Só a chance do amor vai morrer Tava tentando, mas não conseguia Fui amor, quando se acaba morrer E o casal com medo da dor Quer insistir Isso é só uma frase ruim Se não aflare com a gente assim Pelo amor não me deixe Pelo amor não me deixe Isso é só uma frase ruim Se não aflare com a gente assim Pelo amor não me deixe